No próximo dia 27 de setembro tem início a propaganda eleitoral, mas os candidatos devem ficar atentos, porque nem tudo é permitido. O chefe de cartório, Jardel Oliveira, recomenda que todos os candidatos e pessoas interessadas tomem conhecimento da Resolução 23.610, que traz todo o regramento do processo eleitoral de 2020. Mas a gente recomenda a leitura da Resolução 23.610, que ela é muito didática, de fácil interpretação, e ela é muito direta. Ela é muito direta e lá já prescreve inclusive valores de multas, prazos para que o candidato retire aquela propaganda considerada irregular. E no caso de dúvida, é melhor não praticar aquela propaganda, até sanar a dúvida, porque a propaganda tem os seus limites. A propaganda no rádio e na TV começa no dia 9 de outubro e segue até o dia 12 de novembro, três dias antes da eleição. Em 2020, o município de Caxias vai contar com 101 mil eleitores aptos a votar. Este ano, o candidato deve estar mais próximo do eleitor, uma vez que não é permitida a colocação de cavaletes em vias públicas e não é possível utilizar propaganda em carro de som diariamente, a menos que seja em carreata, passeata, reuniões, das 8 às 22 horas, com a presença do candidato. O cartaz do candidato está na porta de casa? Pode, pode, tem que ter cuidado só com a quantidade de cartaz para não dar efeito visual de outdoor, não pode ter a justaposição. E temos tamanhos, certo para cartaz, para adesivo de carro, tudo isso, para a parede, tudo isso está devidamente descrito na resolução. Todo o material gráfico tem que vir com o CNPJ do candidato. Em 2020, haverá redução no número de sessões, de 501 para 297, que foram agregadas por conta da redução no número de urnas eletrônicas. Em apenas quatro casos, haverá mudanças nos locais de votação. Quem votava na Câmara Municipal votará na Escola Paulo Marinho. Quem votava na Escola Gilberto Barbosa irá para a unidade de ensino ao lado, Joaquim Francisco. E quem votava no Colégio Caxiense deve votar na Escola Gonçalves Dias.